Isso sim, eu consegui sim, mas eu não sei onde eu... eu vou ver certinho depois que eu falo Tá bem Eu não quero mudar o meu RG, mas eu não preciso trocar Pois é, o meu RG é de criança também ainda Não, o meu é de casado Ah tá, entendi Tá com o sobrenome ainda? Aham Entendi O meu RG tá, mas no caso não é o RG que tá, né, nunca consegui trocar com pra... Ah, eu fui do nosso Sim, divorciada Tu fica onde? Aqui Aqui dentro? Tá lá Moro perto do Pecão Tchau, até mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Na quadra do Fica, né? Tchau, tchau. Tchau. É isso aí pessoal, chegamos aqui no último ponto, desembarcamos o último passageiro. 50% do trabalho hoje concluído. Agora, vou descer para a garagem, deixar o carro lá e o quartinho para casa. Aí, a gente volta agora só 14 horas. Eu conheço um monte de pessoas aqui na cidade. A gente passa com máscara, de boné, e o povo não reconhece a gente. Às vezes eu cumprimento o povo, o povo fica assim olhando. Se a pessoa saber que é eu, já passei, já fui embora. 14 de maio de 2020. O tempo voa, meu Deus do céu. O tempo voa, meu Deus do céu. O tempo voa, meu Deus do céu. Bom, galera, vou finalizar esse vídeo por aqui. Abraço para todos vocês aí. Dá aquele joinha no vídeo, comenta aí, interage comigo aí. Todas as vezes, todo comentário aí eu vou mandar um coraçãozinho. Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.